Todo bom vilão ao longo da história, mesmo na vida real, realmente sentiu que estava certo. As guerras não são iniciadas simplesmente para matar pessoas. Existe uma razão genuína e legítima na mente dessas pessoas, pelo qual elas acreditam que vale a pena lutar. O vídeo de hoje é para falar especificamente sobre os dois melhores vilões de Yu Yu Hakusho na minha opinião, Sensui e Toguro. Talvez fosse interessante assistir o vídeo que eu fiz falando sobre a obra como um todo. Lá, nós discutimos o que eu considero como o tema mais importante de Yu Yu Hakusho, a mudança e suas contradições. A maior parte da série é baseada na contradição entre o mundo humano e o mundo dos Yu Hakusho. Os dois são vistos como incompatíveis e, no entanto, estão conectados. Tentativas são feitas de separá-los, mas elas falham. E tentativas são feitas de conectá-los, mas elas também falham. Isso se aplica perfeitamente aos dois personagens, sendo talvez os mais fáceis de mostrar sobre como esses temas são trabalhados pela série. Começando por Toguro. 50 anos antes da série começar, Toguro, seu irmão e Genkai criam um dojo, que acaba sendo atacado por um yokai chamado Kairen, matando todos os alunos de Toguro. Ele então entra no torneio das trevas e, ao vencer, pede para se tornar um yokai. Parece que seu declínio começou no momento em que ele virou um, mas não. Começou quando ele perdeu quase tudo. Eu poderia dizer que cada vilão de Yu Hakusho contrastava com o lado de Yusuke. E eu acho que o contraste com o lado sombrio de Yusuke não seria Sensui, apesar da origem semelhante dos dois, sendo detetives espirituais e etc. Mas eu acho que esse é o papel de Toguro. Quanto mais os arcos de Yu Hakusho vão avançando, mais nós vemos como o poder distorce o lado humano. Às vezes, de maneira irreversível. Às vezes, uma distorção física é evidente. Por exemplo, com Toguro ficando cada vez mais deformado à medida que usa mais sua força. Retratando como puro horror essa estética masculina almejada e colocada em outras obras como Dragon Ball. Às vezes, uma distorção psicológica, como no caso de Sensui, que por ser forte virou detetive e foi enviado para missões cada vez mais complexas, que eventualmente permitiram que ele se desviasse de seu caminho e se tornasse quebrado como ele ficou. E às vezes, uma distorção moral, como os ricos sádicos que vemos no torneio, rindo e manipulando lutas que encerram vidas. Incomum para um do seu tipo, Toguro não tem prazer em matar desnecessariamente os outros, a menos que um trabalho exija isso. E ele demonstra simpatia pela maioria de suas vítimas. Ele também manteve um senso de honra que o prendia como um homem, matando aqueles que ele acredita serem desonrosos ou alegremente cruéis. Essa face de Toguro é seu trunfo como vilão. Ele faz coisas ruins, ele mata várias pessoas, mas seu papel na série é muito mais do que um desafio físico para Yusuke aumentar seus poderes. Toguro é a carta de advertência do personagem. Seu objetivo era muito mais do que matar Yusuke, era ver se, ao passar pelas situações que ele passou, Yusuke manteria seus ideais e manteria seu bom coração. Quando Yusuke prova que sim, ele pode passar por toda essa dor, vendo seu melhor amigo e sua mestra mortos, sem se desviar para outro caminho, Toguro tem a confirmação de que nem todos os indivíduos agem como ele agiu. Então ele assume suas falhas e se coloca em uma posição de sofrimento pelo resto da eternidade. Quando Genkai vai conversar com Toguro, ele já está decidido sobre seu fim. Isso porque, no incidente com seus alunos, Toguro decidiu não só se vingar daqueles que fizeram mal, como decidiu nunca mais ser vulnerável ao ponto de passar por algo parecido novamente. Ele se blindou e torce para que Genkai impeça que Yusuke vire o mesmo. Talvez a frase do Koema resuma muito bem seu personagem. Ele é como um formigueiro. Quanto mais fundo você cava, mais túneis aparecem. E dentro de cada um, há uma criatura pronta para morder. Camadas e mais camadas de bravura, fachadas, desejos contraditórios e obsessões intensamente forjadas. Mas por baixo de tudo isso, eu suspeito que você encontraria apenas um homem normal, com um coração ferido e um sonho desfeito. Sensui desde criança é um prodígio, mas seu pensamento como um todo é extremamente limitado. Sensui enxerga o mundo como algo preto e branco. Sua inocência permitiu que ele fosse manipulável. Ele é bom simplesmente porque os yokais são maus. Mas quando ele é enviado para uma missão, a visão do que o Black Black Club fazia com os yokais mudou completamente sua percepção e o desafiou. Se ele é um salvador, porque os yokais são ameaça ao mundo humano, mas é mostrado que os yokais agora são aqueles que precisam de salvação, o que exatamente Sensui é? Após esse evento traumático, Sensui desenvolveu um distúrbio de personalidade como um mecanismo de defesa para proteger sua mente do que havia visto naquela noite. As personalidades existiam em sua mente como pessoas separadas com nomes e semelhanças que contrastavam com o comportamento real de Sensui. Shinobu Sensui é a personalidade principal e a mais intimidadora. Minoru é o muito orgulhoso, uma personalidade que fala bastante. Joji é aquele que coleta e faz manutenção de armas. Kazuya é o assassino, é aquele que mata qualquer um sem piedade, inclusive crianças. Hitoshi é aquele apaixonado pela fauna e flora, cheio de hobbies. Makoto é o responsável por limpar, lavar, cozinhar e etc. E Naru é a personalidade feminina e chorona. Esse é Sensui, o homem com sete personalidades, o ex-detetive espiritual que cedeu para o outro lado. Por quê? E o que o torna Sensui um dos meus personagens favoritos e o vilão favorito de Yu Hakusho? Sensui é um oposto claro de Yusuke, em absolutamente todas as formas. Quando Sensui é colocado a cargo de ser um detetive espiritual, ele vê tudo isso como um trabalho honroso. Seu sucessor, Yusuke, vê tudo isso como uma tarefa, do tipo, ah, já estamos aqui, vamos fazer mesmo. Sensui tem um estilo de luta mais refinado e elegante, enquanto Yusuke usa o famoso estilo brigão de rua. Na sua batalha final, Sensui usa uma armadura de energia sagrada dourada, enquanto Yusuke assume uma forma muito mais assustadora, com cabelos brancos e tatuagens pelo corpo. Apesar do visual característico de um cara mau, e o fato de seu último golpe ser basicamente uma cruz invertida que se torna uma bola de energia, Yusuke ainda é o cara que está fazendo bem. É o protagonista lutando contra um assassino a sangue frio, enquanto Sensui, apesar do visual cheio de brilho, ainda é o cara a ser batido. É o vilão. Voltando às contradições. Mesmo após cair para o caminho do mal, Sensui não perdeu sua inocência. Isso porque as contradições das séries são trabalhadas de forma que algumas partes que compõem a contradição são mantidas para formar algo novo. No caso de Sensui, sua inocência ainda é mantida em certo grau dentro de sua personalidade Shinobu. Essa é a forma como Yuyo Hakusho trabalha com esse tema. Os personagens não abdicam do seu passado. Eles não aniquilam por completo. Eles entendem e conseguem conviver com as pequenas partes que permanecem neles apesar do fim de tudo. Isso também acontece, por exemplo, em Jujutsu Kaisen, por isso o Gojo não matou o Geto quando ele pôde. Mesmo no fim, quando o arco acaba, vimos mais um oposto. Yusuke assume sua origem híbrida, sendo meio humano e meio yokai. Sensui morre unicamente como humano. Ele serve como um contraste para Yusuke, mas trabalha os temas da série de forma tão única que as emoções e ideias de sua luta contra Yusuke reverberam no protagonista até mesmo depois de seu arco. Isso é a superação. Yusuke não consegue se desassociar completamente do que ele viveu contra Sensui. Um aspecto de uma contradição pode ser destruído, mas permanece de forma limitada. como uma característica da nova coisa, entre aspas. Yusuke supera Sensui, mas não age mais da mesma forma após a luta, tanto que ele assusta algumas pessoas no arco dos três reis com algumas de suas visões. Ele supera sua energia demoníaca, mas permanece com ela, como parte de seu poder. A superação é uma forma constante de lidar com o passado. Nada do que eu disse aqui ameniza o fato de que essas pessoas ainda mataram muita gente e não são heróis da história. Nada serve para justificar seus atos, mas para entender por que eles estavam dispostos a sacrificar tudo para fazer isso. Porque no fim, todo herói tem uma falha fatal e todos os melhores vilões têm qualidades redentoras. Mas eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.